Vai, 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 tá indo, tá indo Vai, a pedra Cuidado É isso aí, o desastre Nós dessa última molidona aqui A gente põe no chão Se não gostar, a gente quebra no pacão aqui Quebra no pacão, cara Beleza, galera Corta, corta, corta Cara, que da hora, vamos ver o que foi